Boa tarde galerinha do YouTube Aqui é o Daniel Vilela do Ortobon E olha aqui galera Diante de uma árvore linda dessa Uma jabuticabeira Uma árvore dessa com certeza tem mais de De 50 anos de idade Essa é uma jabuticabeira sabará Lotada de frutos galera Olha quanta flor e quanto frutos Muito fruto galera Só pra mostrar aqui Tô aqui no fornecedor da Ortobon E logo na entrada tem essa árvore linda aqui De jabuticaba Um abraço a todos Tchau 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 Tchau